Você sabia que o mês de estudos no exterior pode ser equivalente a seis meses de estudo no Brasil? Esse número impressiona, não é mesmo? E é sobre essa evolução que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Michele, sou gerente comercial da STB. Antes de tudo, a gente precisa esclarecer que é muito importante estudar o idioma aqui no Brasil. Inclusive, a gente recomenda que você estude o máximo possível, para depois potencializar esse aprendizado no exterior. Dito isso, bora entender alguns conceitos básicos de cursos no exterior. Aqui na STB, a gente acredita que o mundo não tem linha de chegada, mas que todo mundo tem um ponto de partida. E é por isso que quando você conversa com um dos nossos consultores, a gente vai entender onde você está e para onde você quer chegar. Entender qual o seu objetivo e as possibilidades de acordo com o seu perfil, orçamento e disponibilidade de tempo. Durante a nossa consultoria, vamos entender qual o seu nível de idioma. E para isso, vamos explicar um pouco mais dos níveis de proficiência. Basicamente, existem três níveis de acordo com o quadro europeu comum de referência. O básico, intermediário e avançado. Dentro desses três níveis, ainda há subníveis, como o básico 1, o básico 2, o intermediário 1 e o intermediário 2, o avançado 1 e o avançado 2. Saber o seu nível de idioma será o ponto-chave para entendermos como será a sua progressão no programa de intercâmbio no exterior. Mesmo já tendo uma noção do seu idioma, em primeiros dias de aula, as escolas vão fazer um teste de nivelamento para entender exatamente qual é o seu nível. E você pode surpreender bastante se o seu nível for diferente daqui do Brasil. Isso é bem comum que aconteça. Isso pode acontecer porque algumas escolas constroem essa avaliação com base em diferentes indicadores. Os mais comuns são a escola vai mensurar a capacidade que você tem de ler, escrever e de falar, qual a compreensão que você tem nesse idioma escolhido e qual é a sua extensão do vocabulário. Nós, brasileiros, normalmente falamos melhor do que escrevemos, por exemplo. Esse teste de nivelamento também é importante para que você seja colocado numa turma com nível igual ou similar ao seu de conhecimento. As aulas são montadas para que todos os estudantes consigam acompanhar tudo isso junto e ter uma evolução similar. Fazendo uma comparação simples, durante um programa de intercâmbio, você pode fazer até 80 horas por mês no idioma escolhido. Enquanto aqui no Brasil, as aulas chegam normalmente até 40 horas por semestre. Isso de cara vai fazer com que você estude o idioma de maneira mais intensa, aumentando o ritmo do seu aprendizado. Além disso, no Brasil, é comum nos concentrarmos no aprendizado somente durante o período das aulas e depois continuando na sua rotina do dia a dia em português. Durante um programa de intercâmbio, você é totalmente diferente. Você pode colocar em prática o que aprendeu, conversando com seus colegas, fazendo compras, se perdendo e até mesmo pedindo informação. Só não vale ficar com vergonha de falar, hein? É por essa intensidade das aulas e pela possibilidade de praticar no dia a dia que você vai aprender muito durante a sua viagem de intercâmbio. Agora que já explicamos um pouco como é que funcionam os testes de envelamento, você deve estar se perguntando Quanto tempo eu preciso estudar para atingir o nível de fluência desejado? A resposta é depende. Sua progressão no idioma vai depender de diversos fatores. Entre eles, o nível de idioma que você tem quando iniciar o curso. Esse será o seu ponto de partida. Por exemplo, se você iniciar o seu curso com nível de idioma básico, irá demorar mais tempo para chegar no fluente do que uma pessoa que tem o nível intermediário. Outro ponto é a carga horária do seu curso. Ele pode ser mais intenso e você fazer mais aulas durante a semana ou menos intenso, fazendo menos aulas e aproveitando mais o destino. Outro ponto importante é a sua dedicação aos estudos. Quanto mais você se dedicar, maior será a sua evolução no aprendizado do idioma. Só não vale ficar no celular o tempo todo digitando e falando em português, né? Por último, o tempo que você dispõe para fazer o seu programa de intercâmbio. Não importa se uma semana ou um ano, você vai aprender bastante durante o intercâmbio. A gente falou de muitas coisas importantes para quem está planejando uma viagem de intercâmbio, né? Bora marcar um papo com os nossos especialistas para descobrir o melhor intercâmbio para você? Na descrição você encontra o link para falar com a gente. Te esperamos, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho